Meus amigos, ontem tinha saído um pequeno trechinho mostrando o nosso querido Jean-Claude Van Damme aí como o Johnny Cage no Mortal Kombat 1 por conta de uma entrevista que o Ed Boon tinha dado e tudo mais, a gente acabou não trazendo esse videozinho aqui desse trecho, né? Mas hoje, cara, foi revelado aí mais um trailer de Mortal Kombat 1 agora focado no Van Damme como o Johnny Cage, entendeu? Então a gente vai conferir esse trailerzinho aqui de pouco mais de dois minutos pra gente poder ver como é que tá a skin e tudo mais. Saudações delícias do Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema aí, né, cara? Deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, minha gente, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder conferir já esse trailer que eu tô muito ansioso pra poder ver, porque, como eu disse, né, cara? O Ed Boon, ele esteve em uma entrevista ontem, onde eles mostraram um pequeno trecho do Van Damme, só a introdução mesmo. Então, provavelmente, a gente deve ver aqui agora, essa introdução que foi apresentada ontem, e um pouco ainda de gameplay do personagem, com fatality e tudo mais, né? Então vai ser bem, bem legal. Eu curti, tá, o Johnny Cage ali, a skin do Van Damme, né, do Johnny Cage, embora eu tenha achado um pouco estranho algumas coisas, mas vamos ver como é que tá aqui agora, na qualidade máxima aqui, rodando em 4K nesse vídeo. Simbora, minha gente! Mano do céu, cara, olha só o que eles fizeram, é muito bom isso aqui, meu irmão. O shortinho aqui, cara, do Grande Dragão Branco também, fazendo referência, embora a faixinha vermelha aqui, ó. Opa, rolou uma inscrição bem no meio do vídeo aqui, seja bem-vindo aí, Anderson Santos. Mas essa fatinha, essa fatinha, essa faixinha vermelha aqui, ó, se eu bem me lembro no Grande Dragão Branco, ela é laranja, sabe? A sapatilha aqui, ele não usava sapatilha, obviamente, mas é que eles colocaram. Mas, poxa, olha só essa aparência, que louco, velho. Peraí, 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 vamos ver aqui de novo. Cara, que foda, mano. Olha esse skin do Van Damme, cara. E a voz dele também, velho. Nossa, eu vou querer jogar muito de Van Damme, velho. Eu disse que a Madame Bo seria um negociador difícil. Sim, eu queria que ela fosse minha agente. Caramba, irmão. Ó, o quê? Peraí, volta, volta, volta. A voz do Van Damme, velho. Mano, que doideira, cara. Mano, eu tô sorrindo à toa assim, galera, porque eu gosto tanto de o Grande Dragão Branco, vocês não tem noção, velho. Patalite 2? Caraca, meu irmão. Que doideira! Meu irmão, espetacular, galera. Na moral, cara, o olho até encheu d'água aqui. Na moral, velho, eu gosto muito do Grande Dragão Branco, gosto muito do Van Damme, velho. Assisti muito os filmes dele quando eu era mais novo e tal. Então, traz realmente uma nostalgia, cara, uma emoção ver uma parada dessa. E que fatality foda, mano. Esse número 2 aqui do Johnny, sério mesmo, gostei, cara. Gostei mesmo, velho, do que eles apresentaram aqui. Mas, velho, pô, a voz, cara, a voz do Johnny, cara. Do Johnny não, do Van Damme no Johnny. Que coisa mais espetacular, velho. Não, e o mais legal, cara, é que, assim, a gente pensando... Pelo menos quem tava ali na década de 90, acompanhou muito esses filmes desses astros, né? Desses brucutus, tipo, Schwarzenegger, Sylvester Stallone e o próprio Van Damme, que fizeram bastante sucesso naquela época, velho. Você ver uma parada dessa e pensar que o Johnny Cage, ele foi um personagem inspirado no Van Damme. E agora a gente tá vendo ele no Mortal Kombat, velho. É de uma parada, assim, que não dá pra descrever, mano. Pra quem é muito fã da franquia, sabe? É muito louco. E ficou bem feito pra caramba, mano. Os gráficos do MK1 já são muito bonitos, né? A gente viu nas builds posteriores aí que eles deram uma melhorada boa, se comparado ao Stress Test que a gente viu lá. E a gente vendo agora... A vozinha, mano. E a gente vendo agora o Van Damme, né? Nos gráficos, no talo aqui, sem problemas de compressão de vídeo. Nossa, velho. Isso vai ser ótimo. Eu vou ser um kickboxer, você é um Street Fighter. A resposta ainda não é. Foda. Mano, é muito foda, velho. Que coisa linda, o Van Damme. A skin do Van Damme, no caso. Pô, essa fatalidade ficou da hora, cara. Essa fatalidade ficou da hora demais. Uh! Olha o carro, mano. Espetacular, mano. Espetacular. Bom, minha gente, é isso, caras. Eu tive que rever de novo aqui, porque realmente é foda. É foda. Eu vou querer jogar muito de Van Damme, velho. No caso, Johnny Cage com a skin do Van Damme. Mas, pô, o Van Damme, ele foi inspiração pro Johnny Cage, então tá tudo em casa, mano. Espero que vocês tenham curtido aí, galera, esse videozinho, trazendo aqui esse react do nosso querido Van Damme agora como Johnny Cage, né? Então, realmente, o trechinho que eles tinham mostrado ontem foi só um tease, na verdade, pra eles poderem trazer depois aí o personagem, né? Um trailer, na verdade, mostrando o personagem com a skin do ator, né? Então, espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários agora o que vocês acharam do Van Damme no Mortal Kombat 1, cara. Vocês vão querer jogar muito com ele também, assim como eu. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal, ativar o sininho, pra não fazer a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E, fuemos, meus amigos.